220 profissionais divididos em 19 equipes. Assim, a Prefeitura de Jundiaí enfrenta a Dengue. A busca por criadouros percorreu 30 bairros na cidade. É o momento mais adequado para que todo mundo em casa faça uma vistoria, retire os criadores efetivamente, não procure nenhuma alternativa que seja um paliativo, porque isso realmente não funciona. Os agentes de saúde, de casa em casa, trabalham intensamente na eliminação de possíveis focos, vistoriam cada canto e conscientizam os moradores sobre os riscos. Tira a água, lava ele, e quando a senhora for molhar de novo, a senhora coloca. A cada visita, o morador recebe um panfleto como este, é um checklist, onde a fiscalização desta vez é feita pelo próprio morador. São 14 itens a serem preenchidos, como este aqui, ralos limpos e fechados, verificar se as garrafas vazias e os baldes estão de boca para baixo, entre outros. Esta é mais uma arma na luta contra a Dengue. Dentro de casa, só entra mesmo quem é convidado. Esta é a regra, nenhum novo morador é bem-vindo. O pessoal ajuda a gente a fazer as coisas da forma correta para evitar a Dengue. Eu gostei, achei bem legal. A gente já sabe que tem que cooperar, né? Aqui está tudo em ordem. A gente olha o pessoal vizinho também. Até agora, 591 casos foram registrados em Jundiaí. O município vive em estado de alerta. Mais do que os 591, a importância dos casos autóctones. Nós estamos com 443, né? Esse é o número mais importante porque indica que houve a transmissão aqui dentro do município. E por conta disso, nós continuamos atentos, fazendo uma boa investigação, principalmente dos casos suspeitos.